Olá gente, rapaz a todos, pra quem não me conhece, eu me chamo Isabel Dantas, eu sou consultora da Tapaué, eu sou da equipe Estrelas e da distribuição Evolução. Eu falo da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E eu quero, desde já, convidar você que quer se tornar uma consultora Tapaué, pra ganhar um dinheirinho a mais, quem quiser, eu vou deixar no box de informação o meu contato. Aí, quem quiser, pode entrar em contato aí, que a gente, quem for do Rio Grande do Norte, com o código 82, estarei disposta, viu? E se você também quiser comprar Tapaué, pode entrar em contato também, certo? Hoje eu vou fazer um vídeo de Abrindo Caixa, da semana 48, do Vitrine 12, é a última semana do Vitrine 12. E, desde já, eu quero mandar um beijo pra o grupo de WhatsApp, que eu faço parte, que é o grupo Hashtag Amigas Tapaué. E eu quero mandar um beijo pra todas as meninas, e quero convidar você a dar uma passadinha lá no canal delas, certo? Quem puder, tá dando uma... quem gosta do Tapaué, né? Então, todas elas fazem vídeo de Abrindo Caixa, Tapaué, desse tipo. E eu quero mandar um beijo pra criadora, idealizadora disso tudo, Daniela Cochoi. Um beijo. E você tá aqui, guardadinho no meu coração e nas minhas orações. Quer dizer, todas as meninas, né, do grupo. É um grupo, assim, maravilhoso, viu, gente? Então, vamos lá fazer o vídeo de Abrindo Caixa, certo? É... Eu tive venda desse jeitôzinho. Essa daqui é Vou Mais Volto. Eu não tive venda, essas aqui são minhas. Na verdade, os dois jeitôzinhos são meus. E essa aqui é Sou Só Emprestado, tá? É um jeitôzinho, gente, de 500ml. Vai ao freezer, certo? Vai ao refrigerador, vai ao freezer. E não pode ir ao micro-ondas. Isabel, por que que você quer... Pra que que você quer tanto jeitôzinho? Gente, eu congelo tudo que vocês imaginaram. Nessas aqui de jeitôzinho, eu congelo uma porção de feijão que dá pra um almoço aqui na minha casa. Porque só quem come é minha filha e meu marido, feijão. Então, dá demais uma porçãozinha dessa daqui. É... E eu congelo tudo, viu? Tudo que vocês imaginarem, eu congelo. É... Eu tive venda pra minha sogra, dessa freezer line de 1,1 litro. Ela também vai ao freezer. Ela tem tipo umas nevezinhas. Tá brilhando aí. Eu não sei se dá pra ver direitinho, mas que tá brilhando. Dá pra ver o brilho. E ela pode ir ao freezer, essa daqui. Depois eu fecho direitinho. Eu tive venda de duas pra minha sogra, certo? Bicate, eu tive venda de uma eco. Uma eco com a tampinha flip top, o biquinho flip top. Não chega a ser um vermelho. Parece perto de um cereja. Nem é cereja, nem é vermelho e nem é rosa. Vamos dizer. Muito linda ela. E vocês podem trocar, quem tiver mais de uma eco, pode trocar essa pecinha, né? E pode formar uma eco sempre nova, né? Da minha cliente, Cátia, também. Ela teve venda de... Ela conseguiu vender três leite em pó. Leite em pó é uma redondinha. Da linha Bistrô. Essa leite em pó é da linha Bistrô. Ela é de 500 ml. Ela é boa pra colocar, pra servir a mesa, né? Pra levar à mesa o leite em pó. E ela também teve venda da minha cliente Cátia. Ela comprou essa jarra outdoor de 1,7 litro. Gente, é muito linda ela. E o bom é porque dá pra ver o suco direitinho, né? Pelo visorzinho. Ela é bem forte. Bem linda. Meu também veio o restante do Fusion, que foi o funil com a manivela. Que eu pedi... O que foi que eu pedi na outra? Foi o... As pecinhas que enche o enchedor. Não é enchedor, é um nomezinho parecido. E agora concluí o meu Fusion. Restando o meu Fusion e o moedor. Porque como eu já tenho uma base, desde que o Fusion foi lançado. Aí ficou sem... Gente, agora eu não sei de que que é essa peça. Mas eu acredito que tenha sido de quem conseguiu vender até um tanto. Alguma coisa assim desse tipo. Que comprava essa peça pelo precinho. Se eu não me engano. Mas eu vou ver ainda direitinho. Que eu não tô lembrada. Da minha cliente Sandra. Eu tive venda de cinco. Tigela atualité oval. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Gente, essa cor é muito linda. Muito linda mesmo. Ela vai ao micro-ondas. Aqui é texturizada essa partezinha. Só que ela não pode ir ao micro-ondas fechada assim. Certo? Ela tem que ir ao micro-ondas com a tampa na transversal. Como se fosse assim. Entenderam? Muito linda essa cor. Muito linda. Perfeita. É... Eu vou ter que tirar os acessóriosinhos que eu comprei aqui. Pra eu mostrar outra peça também. Que foi de Sandra. Eu tive... Eu vendi... Eu comprei... Um saco médio. E um G. E um grande. Pra colocar pedidos mesmo. Eu coloquei um porta-colher. Só pra ver que cor tava vindo. Um porta-colher. Dois. Separadores de gemas. Dois separadores de gemas. E coloquei uma pá para... Pá batedeira. E uma pá de patê. Continua vindo da mesma cor. Agora quem veio numa cor nova foi esse... Essa pá de cereal. Ela veio numa cor muito bonita. Um azul muito bonito. Muito bonito mesmo. E eu tive... Eu também pedi uma tigelinha maravilhosa. Pra ver também que cor estava vindo. E pedi cinco saquinhos para colocar pedidos. Cinco saquinhos pequenos. Sacolinhas pequenas. Cinco sacolas pequenas. Gente, agora pense que peça linda. Essa é uma jumbo. Essa é uma jumbo criativa de 14 litros. É a maior peça da Papaué. Gente, a cor dela é perfeita. Na minha opinião, superou as cores. Todas as outras cores. Essa cor é muito linda. É a cor também da tigela toalité. Dois litros. Que eu acabei de mostrar há pouco tempo. Da tampa. Da parte de cima. Gente, é muito linda. E ela é a tigela... É a maior peça da Tapaué. De 14 litros. Pronto. Eu também... De Nutrimedics. Eu pedi... Três desodorantes. Ocean. Eu acho Ocean. O perfume masculino melhor do Nutrimedics. Apesar desse aqui ser um desodorante corporal. Viu, gente? A colônia melhor da Nutrimedics. Masculino eu acho Ocean. E feminino eu acho Rio. Eu amo o cheiro do Rio. Amo o desodorante Rio. É muito bom. Na minha opinião. E eu pedi o segundo nível do PDA. Que é formado por... Duas peças. De 350 ml. Parece um pratinho, gente. Eu já mostrei na outra... No outro vídeo. Dois pratinhos de 350 ml. Duas de 1,1 litro. E elas estão todas disponíveis. Viu? E uma de 3,5 litros. E uma de 3,5 litros. Certo? Todas estão disponíveis. Quem fizesse um pedido de 315 reais. Conquistaria essa basic line com divisórias. Tem um vídeo já no canal dessa peça. Eu montando o lanche da minha filhinha. E quem fizesse um pedido de 629 reais. Conquistaria esse restante aqui. Que é uma de 5 litros. Essa daqui de 5 litros. Gente, é muito linda essa cor. A tampa é um pouquinho diferente da peça. Não é a mesma cor, não. É um tom sobre tom. É como se ela fosse um pouquinho mais clara. Do que é a base. Essa é a de 5 litros. E essa daqui é a de 500 ml. Duas de 500 e uma de 5 litros. E na semana passada. Eu conquistei também. A de duas de 1,2 litros. E uma de 2,5 litros. Então, também está disponível. Eu ainda estou com elas aqui em casa. E essas peças aqui estão disponíveis. Viu? Então, se você quiser montar um kit. Fica uma de 1,5. De 2,5. Dá para montar um kit de uma de cada. Certo? Se quiser. Apesar de ter duas dessas. E duas já de 1,2 litros. Então, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero agradecer a vocês que estão me vendo. Muito obrigado. Eu recebi essa semana. Eu recebi um e-mail do YouTube. Falando, né? Acompanhando o meu canal. Crescimento do meu canal. Eu quero agradecer demais a vocês que me veem. E me assistem. E dão um like. E se inscrevem. E compartilham. Então, gente. Só gratidão. Certo? Então, tchau. Beijo. Até o próximo vídeo.